Quem foi que disse, onde está escrito, foi ver em si, foi ver em si, está escrito, na bunda com mosquito, foi ver em si, foi ver em si, está escrito, na bunda com mosquito. É hilário, embora trágico, comportamento popular, que acredita, sem questionar, uma vírgula sequer, do conto do vigário, é hilário, embora trágico, é trágico, porém hilário, é hilário, E por que disse, onde está escrito, foi ver em si, foi ver em si, está escrito, na bunda com mosquito, foi ver em si, foi ver em si, está escrito, na bunda com mosquito. É hilário, embora trágico, comportamento popular, que acredita, sem questionar, Sem questionar, uma vírgula sequer, do conto do vigário, é hilário, embora trágico, é trágico, Quem foi que disse, onde está escrito, foi ver em si, está escrito, foi ver em si, está escrito, Na bunda com mosquito, foi ver em si, foi ver em si, está escrito, na bunda com mosquito. Está escrito, está escrito, na bunda com mosquito, está escrito, na bunda com mosquito. Por hilário!